Fala meu povo da rodagem, tudo bem com vocês? Tô animado, tô alegre, tô muito feliz, porque exatamente há cinco meses eu fiz o vídeo falando sobre a volta da guerra, sobre o comando da Rodoforte e tal, e agora tá confirmado galera, estamos no mês de agosto de 2021, o grupo e Ried, que é o grupo que é dono da Rodoforte e outras empresas e tal, que arrematou a guerra na época do leilão, confirmou a volta da guerra em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no mesmo local, beleza? A fábrica vai voltar a produzir novamente seus implementos, os implementos emblemáticos da guerra, da famosa guerra, que fez parte da minha infância, eu ali na casa do meu avô, olhando sempre passar os bitréns da guerra, geração 2005 e tal, me lembro muito bem daquela época que os bitréns começaram a rodar, que eu me apaixonei pelo modelo de caminhão que a guerra tinha, então é com uma satisfação imensa que eu venho oficializar nesse retorno da guerra, né? Da nossa implementos rodoviários de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, beleza galera? Então, eu assisti o vídeo do Nene, né? Hoje, né? Estava o Nene e a Paquita, né? Eles estão levando um Fordzinho, né? Lá pra Caxias do Sul, lá pra fábrica da guerra, né? Então ele encerrou o vídeo, né? Falando que vai mostrar como é que tá, né? A fábrica e tal, como é que eles estão retomando o processo, né? De produção e aquela coisa tudo, eles estão organizando tudo ainda pra começar a produzir. Inclusive, o Nene soltou, né? Que vai ter uma produção especial, né? A guerra vai fazer uma produção, se não me engano, de 02 a 300, né? Com a hashtag Origens, né? Vai sair os implementos Guerra Origens, né galera? Então, você, meu amigo, que quer comprar um implemento rodoviário, né? Que você também que é fã da marca Guerra, né? E já pode tá fazendo, tem o cadastramento aí, né? Sei que são produtos limitados, né? Uma edição limitada, né? De retomada, né? Da empresa. Mas eu tenho certeza que os grandes exportadores com certeza já estão encabeçando essa lista, né? E tal. Beleza, galera? Então, é com muita satisfação. Se vocês não assistiram o vídeo falando sobre a guerra, eu fiz dois vídeos falando sobre a guerra aqui no canal da rodagem, né? Fiz o vídeo falando primeiro sobre a falência da guerra, né? E o segundo vídeo falando sobre o possível retorno, né? Da marca Guerra ao mercado, né? Quando eu fiquei sabendo que a Rodoforte tinha arrematado finalmente, né? A marca Guerra, né? Então, agora no mês de agosto tá confirmado o retorno, né? Dentro dos próximos dias aí, vocês podem tá já sabendo, né? De quando vai começar essa linha de produção e tal, né? Eu vou tá acompanhando também o canal do Nene, né? Que o Nene vai tá lá dentro da fábrica da Rodoforte agora. E com certeza ele vai tá informando, vai tá passando mais informações pra gente. Beleza, galera? Então, é com uma satisfação imensa que eu vim passar aqui no canal da rodagem. Vocês sabem, canal da rodagem daqui de São Luís do Maranhão, logo logo eu vou tá na estrada, junto com vocês vou tá conhecendo muitos inscritos aqui, né? E vou tá sempre trazendo notícias, atualizando vocês sobre o mundo aqui dos transportes e tal. E é com uma satisfação que eu venho falar dessa grande empresa, né? Que fez parte da minha infância, da minha adolescência. e meu pai tem até hoje, né? Tem não, né? Eu herdei uma carretinha guerra, né? Que falta ser reformada e tal. Então, pra mim é uma satisfação, né? Falar dessa empresa, né? Que fez tanta história em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, né? E que tá voltando agora pra empregar muitas pessoas novamente, né? Voltar de novo ao patamar que ela tinha, né? Que é de concorrer com as grandes implementadoras, né? Da região Sul, né? De Caxias do Sul. Então, pra mim é uma satisfação estar passando essa notícia pra vocês hoje, né? E vamos aguardar os próximos capítulos, vamos ver como vai ser os implementos da guerra, né? Eu sei que já tem muita novidade aí, eu andei conversando com algumas pessoas, eu já vi um novo lançamento de lanterna, né? Da guerra, né? Dos modelos da guerra e tal. A guerra sempre inovando, né? No modelo de suas lanternas, né? Das suas carretas e tal. E vamos aguardar aí como é que vai ficar, né? Essa nova linha, né? Com a hashtag Origins, beleza, galerinha? Então, se você gostou do vídeo, né? Se você também é fã da guerra, gosta da marca guerra, sempre admirou a marca guerra e tá feliz porque ela vai voltar, não esquece de deixar o like no vídeo, né? Compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos, beleza? Deixar o seu comentário, dizer pra gente aqui o que vocês acham, né? Do retorno da guerra, né? E tal. No cenário nosso daqui do Brasil, que só cresce o nosso transporte rodoviário, o nosso sistema de transporte rodoviário é crescente, a gente sabe, as safras aumentam, aumentam, crescem a cada ano, né? Então, as nossas implementadoras, né? Estão também seguindo no mesmo ritmo, beleza? Então, pra mim, é uma satisfação enorme estar falando pra vocês aqui do retorno da marca guerra às nossas estradas do Brasil, beleza, galera? Então, fiquem todos com Deus e vamos aguardar os próximos capítulos aí, eu vou estar trazendo pra vocês, assim que surgir, né? Os novos modelos de carreta guerra, eu vou estar postando aqui no canal da rodagem, beleza? Fiquem todos com Deus, um abraço pra vocês e tudo de bom!